Música Saudações, aqui que eu vos falo é o Netão Estamos começando mais um BDM 4x4 Bastidores da mecânica 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube É preferido porque Ele fala, como diz o Mário Castanho 89,97% de caminhonete E também somos o canal mais familiar Do Youtube, galera É isso aí E hoje, dia 29 30 de dezembro, se eu não me engano Segunda-feira, é isso? 30 de dezembro De 2019 Estamos aqui gravando um Tutorial, turma Um tutorial como instalar o kit conforto Numa Hilux O famoso kit conforto Que está sendo Está até uma febre aí O pessoal colocando Mais uma instalação, pessoal Vamos ver aqui O milionário está fazendo a instalação, turma Um lado ele já instalou, pessoal Vamos ver o outro Um lado instalado Para vocês Terem a noção exata De como é feita a instalação Beleza? Está aqui instalado A gente está seguindo a posição do manual Está certo, galera? É retirado o jumelo original Que é esse aqui Um jumelo simples Tem um movimento só De alavanca De pêndulo Tem só um movimento de pêndulo E aquele tem um movimento duplo de pêndulo E aquele tem um movimento de pêndulo Então turma, o Eugênio já acabou de fazer a instalação do jumelo original, ele tem um movimento só de pêndulo e o jumelo kit conforto tem dois movimentos de pêndulo, tá vendo essa conexão aqui ó, essa junção? Ó, esse é o jumelo kit conforto e esse o original, até no tamanho temos a diferença, aqui tá o manual que vem junto com a peça nova, a gente tá seguindo o manual, baixaram o estepe, o estepe tá ali baixado ó, vínculo elevado, o vínculo tá elevado. Início da montagem, os jumelos ficam, as porcas do mesmo lado, tá vendo ó, fica assim ó, as porcas, todas para o lado direito, as porcas, beleza? Então a gente vai fazer o que agora aqui, vai fazer a colocação do jumelo kit conforto aqui no chassi com o molejo, beleza? Então vamos lá, muito bem pessoal, então vejamos aqui ó, o jumelo pronto montado, fica as porcas para fora, no manual pessoal, o desenho ali tá, a porca tá para dentro, só que nesse lado turma, a gente já montou esse lado, vou mostrar isso para vocês. Se colocar a porca para dentro aqui, ela fica bem no escapamento ó, a distância aqui, e olha o tamanho da cabeça da porca e do parafuso, ou seja, desse lado, tem que ser para fora assim mesmo. Já que um lado tem que ser para fora, o outro também vai ficar para fora, então ele fica montado, as porcas vão ficar para fora, beleza turma? Então, por quê? Porque aumentou a altura, no original fica só até aqui ó, quando o jumelo original, a porca fica nessa altura aqui ó, agora passou para baixo, fica pegando o escapamento, então é só montar agora aqui, beleza? Vai lá gente, pode montar. Vamos lá gente, pode montar. Pessoal, um detalhe agora, essa parafusadeira aqui ó, ela é bem fraquinha tá, ela é mais para chegar parafuso mesmo, por quê? Que agora, a gente vai botar ele no chão, vai apertar com o torquímetro, aí vai baixar no chão, vai apertar com o torquímetro, dá 7kg nele como tá no manual, beleza? Beleza? Então essa, essa pneumática aqui, essa parafusadeirinha aqui é bem fraquinha, ela serve somente para chegar a porca. Então agora, ah, outro detalhe interessante ó, a gente colocou aqui o pistão do câmbio, o suporte do câmbio para segurar o pneu no ar, porque quando você solta o jumelo, abaixa o pneu né, então ele colocou o suporte ali. Agora vamos baixar os dois e dar um torquímetro agora, para dar um aperto final, beleza turma? É isso aí. Aí turma, agora na hora do aperto final, vai um macete aqui ó, você tira a caminhonete do elevador tá, livre do elevador, vai lá gente, baixa, ó, tira totalmente do elevador, para ela ficar apoiada só na suspensão, beleza? Aí você vem aqui na carroceria, fica de pé ali e dá umas balançadas. Aí ó, aí o jumelo dá uma pré-assentamento, agora sim você pode fazer o aperto final, beleza? Então é isso aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.